O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que lá você pode encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, digitar o código promocional do canal SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, sua compra terá o valor dobrado no momento de tirar os cupons para promoções na Liga. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! Vamos lá continuar com o vídeo. E aí, Sanky, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pois bem, galera, hoje vai ser o meu vídeo da banalista da OCG. Assim, esqueci eu faz dois dias, mas eu queria muito, mas muito falar sobre essa lista. Porque, cara, eu acho que a OCG nunca fez um negócio assim. Assim, provavelmente eles fizeram, não lembro, né? Mas, mano, mexeram com mais de 20 cartas. E quando tu mexe em mais de 20 cartas na OCG, é pra tu ver como a situação tava complicada. Mas complicado mesmo é tu não conhecer a Phoenix House TCG. A parceira do canal. Que lá eles vão estar, né? Com promoção de Natal, frete free em pedidos de cartas avulsas a partir de 50 reais, né? No caso, o pedido tem que dar 50 reais, né? Você ganha frete grátis. E eles também vão estar com Magnificent Mavels disponíveis. E... disponível. E vão estar com a pré-venda do deck estrutural Darkwatch. Inclusive, futuramente a gente vai trazer vídeo pra falar sobre esse deck tão interessante, tá? E detalhe, tem o código promocional do canal, hashtag SamBR, que tu ganha 5% de desconto no teu pedido, tá certo? Então, dá uma olhada na Phoenix House, o link tá na descrição pra vocês. Eles vão ter muita coisa. Vão ter Digimon, vão ter Yu-Gi-Oh, Magic, Shield. Então, Phoenix House TCG, o link tá na descrição. E vamos continuar aqui com essa resenha, né? Vamos lá. Cara, foram mais de 20 cartas. É muito bizarro. É muito bizarro. Enfim, primeiro, eles baniram o Kit Kallus e baniram a estátua de vento. Ou seja, acabou o Tiara. Eu tô frescando, tipo assim. É... não dá. Acabou o Tiara. Não dá. Não dá. Acabou o Tiara. E tipo assim, eles só tinham um campo. Um Pelareino, né? Primeiro, eles tinham um Pelareino e duas... É... Sheren, né? Sheren... Ravine, desculpa. Eles tinham um campo e duas Ravines, né? Esse foi o hit da última lista. Só que agora, meu amigo, ele não tem nenhuma Kit Kallus. Ou seja, tu não consegue fazer Lulu Kallus fácil. É... Tem uma Sheren e um Reino Heart. Ou seja, o deck tem uma Sheren, uma Reino Heart, três Mario e duas Ravines. Nenhuma Kit Kallus. Tem Lulu Kallus e tem a Reino Heart. Só. E um campo, né? Só. Ou seja, mais... Acho que é mais da metade do deck que tá capado. Então, cara, não dá mais pra jogar de Terala Mente. Talvez, Tecando em alguma coisa, tu use a Merry, porque ela é level 2 e tal. Felicidade e Alegria. Mas, cara, não dá pra jogar mais de Terala Mente. Porque, véi, muita coisa tá banida. Enfim, continuando. Barreira de Vento, Barreira de Vento, escape pro Flander. Eu não lembro, necessariamente, o que é que de Flander tá irritado na OCG. Se eu não me engano, o campo tá... tá 2, né? Eu acho que o campo tá 2. Assassin's Fire Dragon sai da lista. Esse aqui tem uma errata que não muda muita coisa. Eu achei até estranho essa errata da Assassin's Fire Dragon. porque a única coisa que mudou, tá, do texto, que eu lembro, é que você não pode buscar o mesmo campo que tu destruiu. Ou seja, por exemplo, se tu tem um campo, teu oponente tem um campo, tu não pode buscar um campo do deck pra mão que tenha o mesmo nome dos campos destruídos, certo? Assim, ainda é uma carta absurdamente forte e eu acho que eles vão se arrepender dessa errata da Assassin's Fire Dragon. porque tu ainda dá esse peixe da mão e tu ainda busca o campo, né? Isso com decks que usam dois campos é alegria e felicidade. Eles mexeram no Castira Fenrir e no Unicórnio, né? Que são os dois melhores Castira. Inclusive, isso aqui tá 3 no TCG, né? Acabou de lançar e na OCG já pegou lista, né? Engraçado. É porque isso aqui, depois da morte do Tiara Exizo, o Tiara Castira se tornou o melhor deck, então eles precisavam fazer alguma coisa. Isso aqui a gente já falou. Pitelomeu, eles pegaram esse aqui da TCG, né? Então, legal. Pitelomeu é uma carta que a gente pode te ter hoje, né? Eu diria. A não ser que apareça algum deck que abuse muito, né? Só que, tipo assim, o Pitelomeu, ele foi banido por causa da Zatov. A Zatov tá banido faz muito tempo, né? Baniram Magna Hunt. Ok. O Blackwing, assim, decolou que voltou. Se eu não me engano, eles baniram o Halk faz um tempo. Eles também voltaram ao Change of Heart, né? Bacana. Prime Planet Paraísos. Esse aqui eu não lembro qual que é. Ah, é o campo do Castira, né? Que quando ativa tu busca o... Quer dizer, é o Continuum dele, desculpa. Tu busca o Castira daqui pra mão. E eles limitaram o Branded Fusion por algum motivo, né? É porque, assim, o Despi é muito... Muito... Muito usado no OCG, né? Eles abusam muito o Despi. Eles botaram o Galate a 2, botaram o Stop Frog a 2. Kagari a 2, né? Se eu não me engano, eles têm duas engages também. Yata a 2. Hito a 2. Eu não sei por que eles botaram o Hito a 2, né? Vai entender. Tipo, eles acabaram de sair... Ah, desculpa. Eles... Desculpa, desculpa. Eu sei por que eles baniram o Hito a 2. Lembrei. Grif tá banido. Grif tá banido fazer o quê, né? Inferent Launcher? 1, a 2. Ok. Goods indo a 2, que é interessante, né? Goods indo a 2. High Gag é a 2? Porque eu não sei. Light Sage a 2. Ok, tava a 1, né? Mas, tipo, o High Gag é bizarro, cara. Por que o High Gag podia ser limitado, né? Enfim. Fora da lista. ABC, Double Iris, Enchantress. Opa, Grif tá banido, na verdade. Torning Scale sai da lista. E o Sanguine sai da lista. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa de Alex na lista. Mas, enfim, Sanguine saiu. Acho que o Conquistador tá 1, a 2, alguma coisa assim. Enfim. Eles mexeram em bilhões de cartas. Eu não sei como é que vai ficar o formato deles agora. Sprite não tem mais o Toad. Então, o Sobfrog podia sair. Maravilha, alegria e felicidades. Mas, cara... Isso aqui foi, basicamente, um reset, né? Pro... Pro... Pro OCG, pro jogo no geral. E, assim, eu sou muito a favor de resets como esse. Eu gosto de ver resets como esse. Porque tu vê muita coisa estranha voltando a jogar, né? E, assim... Na OCG... Eu não lembro que edição eles estão. Deixa eu abrir aqui a Yugipédia. Que a gente consegue ver. No caso, a gente vai estar recebendo... É, Phantom Harbor Nova. Que lança os novos Castillo, né? E a OCG... Tá pra receber a nova coleção que é... Cadê, cadê? Deixa eu só abrir aqui. Até... Phantom Harbor Nova. Aí, depois, vem... É, é... Pois é. Essa aqui vai ser a nova coleção da OCG. A Cyberstorm Access. Que, inclusive, saíram algumas cartas, né? Suporte pra Super Heavy. Suporte pra... Esse deck novo, né? O Mana Dome. Então, cartas interessantes pra gente estar falando. Mas, enfim... Pessoal, é... Uma lista muito, muito forte. Uma lista de reset mesmo. Que faz tempo que a gente não tem uma lista de reset na OCG. O meta, com certeza, vai mudar. Porque a Tiralamente agora não dá mais. Eu não sei o que eles vão fazer com o Tiralamente no TCG. Vai demorar um pouco, eu acho. Pra eles matarem o deck em si. Próximo da lista, a gente vai ver coisa pra Tiralamente. Porque o Tiralamente hoje é Tier 0. O deck é, sinceramente, absurdo. Ele só perde, realmente, pra Flander. Porque Flander bota Barreira de Vento e Abraço. Mas, enfim... Então, é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os que a cheira do Vista. Agora, se possível, dá aquele like maroto. Porque ajuda demais a divulgação do vídeo e do canal. E valeu, falou e até. Até mais.